Medalhistas de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas foram premiados em Florianópolis, Santa Catarina. A cerimônia transmitida pela internet premiou alunos desde o sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Os ganhadores receberam medalhas e vão concorrer a bolsas de estudo no valor de 900 reais por mês. Aqui é muito legal mesmo, tipo, nossa, é uma experiência única. Conviver com todo mundo aqui, propriamente mesmo da mesma delegação, mas com todo mundo, conversar, amigar. Com a premiação de 1.089 estudantes, este foi o maior evento da história da Olimpíada. Vencedores da 16ª e da 17ª OBMEP, realizadas em 2021 e 2022, não tinham recebido as medalhas de forma presencial por causa da pandemia de Covid-19. Este ano, a OBMEP homenageou personalidades que fazem parte da história da Olimpíada. Entre elas, Luiz Inácio Lula da Silva, que ocupava a presidência da República em 2005, quando a OBMEP foi criada. O ministro da Educação recebeu a homenagem em nome do presidente. Eu quero repetir aqui a mensagem do presidente, nós vamos continuar apoiando e ampliando e fortalecendo as Olimpíadas de Matemática em todo o Brasil. A matemática é base para muitas ciências. Essas profissões são importantes para que a gente possa enfrentar o desafio da transformação digital. A matemática é base para que a gente possa enfrentar o desafio da transformação digital. A matemática é base para que a gente possa enfrentar o desafio da transformação digital. autка